Essa é foda, viada Mas tem suas fãs que já te saem de feras Se divirta bastante com as coisas mais sérias E não se apegue tanto a pés materiais Cobre tudo e não se encontra verdadeiras Você dá uma joia de balão neste nome Enxerga o seu poder e realmente é incrível Me lembra tanto uma supertron inamável Falando drogas, tome muito cuidado com o rio Vem, vira foda Se você quer tirar o rapaz Tudo é transitório e se desvai Não é gostado do que a minha voz te mostra Que sou capaz E diz o que é você E eu vou querer me fazer E diz o que é você Você me faz sem o meu pé E diz o que é você E eu vou querer me fazer E diz o que é você Você me faz sem o meu pé E eu vou querer me fazer E eu vou querer me fazer E eu vou querer me fazer E eu vou querer me fazer